Música A Polícia Federal abriu um inquérito sobre a atuação de blogueiros e políticos bolsonaristas contra a democracia. A investigação foi determinada no início do mês pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ofício que comunica a instauração do inquérito foi assinado pela delegada Denise Dias Ribeiro e encaminhado hoje ao STF. A Polícia Federal vai investigar uma organização criminosa de forte atuação digital com núcleos de produção, publicação e financiamento e político absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito 4781, com nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. O inquérito 4781 investiga a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do STF. Essa apuração, que já chegou ao chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores da Presidência da República que teria atuado para propagar fake news, recebeu dados de outra investigação. O inquérito dos atos antidemocráticos sobre a organização e financiamento de manifestações que pregavam pautas inconstitucionais, como o fechamento do Supremo e do Congresso. No início do mês, a pedido da PGR, essa investigação foi arquivada. A nova frente de investigação deve partir de elementos já reunidos pelo inquérito dos atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o compartilhamento integral das provas com a delegada Denise Ribeiro, inclusive dos documentos indicados pela PGR. A delegada vai fazer uma análise conjunta. Denise Ribeiro afirmou que precisa de acesso às mídias apreendidas e às quebras dos sigilos bancários e telemáticos. Uma peça central nas investigações é a relação do blogueiro Alan dos Santos com deputados e pessoas do entorno do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a PF, Alan dos Santos articulou diversos ataques à Constituição e à democracia por meios digitais. Para os investigadores, essa atuação teria contado com a colaboração de uma série de parlamentares, como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Bia Kicis, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Tone e Paulo Eduardo Martins. Todos têm foro privilegiado e só podem ser investigados no Supremo. A PF quer detalhar ainda os acessos feitos a contas falsas que usaram computadores da rede interna do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado. Esses dados foram reunidos pela PF a partir do relatório da empresa Atlantic Council sobre o comportamento de contas inautênticas do Facebook. Há suspeita de que esses acessos teriam sido feitos por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro. Esses perfis são voltados para ataques de instituições democráticas e adversários políticos. Uma delas, a conta Bolsofeios, que era mantida pelo assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Carlos Eduardo Guimarães, foi acessada mais de 50 vezes entre junho de 2017 e janeiro de 2020 na rede interna da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, a conta SnapNaro, pertencente a Fernando Nascimento Pessoa, assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi acessada por meio de rede interna do Senado Federal entre fevereiro e setembro de 2019, dezenas de vezes. A deputada Caroline Detoni afirmou que não tem conhecimento do conteúdo da decisão do ministro Alexandre de Moraes porque ainda não recebeu qualquer intimação e que é uma defensora intransigente da democracia e das instituições constitucionais baseadas na ideia de Estado de Direito Democrático. A deputada Bia Kicis preferiu não comentar. Nós não conseguimos contato com o deputado Eduardo Bolsonaro e com Paulo Eduardo Martins. Os outros citados na reportagem não deram retorno ao nosso contato.